Como saber se eu estou me relacionando com um provável narcisista? Como saber se aquela pessoa pode ser um narcisista? Quais são os sinais que eu tenho que observar dentro do relacionamento para ver se essa pessoa é uma narcisista? Não perca o vídeo de hoje, pois esse vídeo é muito revelador e eu vou falar aqui para vocês nove sinais de que essa pessoa pode sim ser uma narcisista e de que você tem que sair correndo. Olá pessoas maravilhosas, eu me chamo Carolina Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com um narcisista perverso. No vídeo de hoje eu vou trazer os nove maiores sinais de que aquela pessoa é narcisista. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora para o vídeo. Muitas pessoas me perguntam todos os dias no Instagram, como eu posso fazer para ter certeza de que eu estou em um relacionamento com um narcisista? Eu já sou bem direta, eu já falo o seguinte, bom, se você está aqui me perguntando, é porque você desconfia, é porque essa pessoa tem atitudes que não fazem com que o relacionamento progrida, ou pior, ela tem atitudes que te magoam, que te deixam triste, ela tem atitudes que te deixam em total sofrimento, ou então você já percebeu que essa pessoa tem uma disfunção de caráter. Na minha opinião, eu sempre falo, se o relacionamento é tóxico, o diagnóstico é o que menos importa. Essa pessoa tem que sair desse relacionamento. Se você está em um relacionamento tóxico, ou então você sente que não está sendo correspondido, ou correspondida, que essa pessoa não está nem aí, o certo é sair dessa relação. Se essa pessoa já prometeu que vai mudar suas atitudes nocivas e não mudou, saia também. Então não precisa realmente de um diagnóstico para que você deixe o relacionamento que não está te fazendo bem para trás. Tem pessoas que quando se relacionam com a gente, só sabem puxar a gente para baixo. São pessoas tóxicas, vampiras, que não têm empatia, então o melhor é não conviver com essas pessoas. Mas eu vou trazer aqui hoje no vídeo, os 9 maiores sinais de comportamentos de que você pode sim estar se relacionando aí com uma pessoa narcisista. E o primeiro sinal que a gente pode observar são as mentiras patológicas. Narcisistas, eles mentem 24 horas por dia, mesmo quando não tem necessidade de mentir. Então você vai perceber que eles sempre estão contando histórias mirabulosas, sempre estão contando mentiras, sempre estão escondendo fatos, sempre estão distorcendo fatos, sempre estão inventando coisas aonde não existe. Você vai perceber que aquela pessoa, se puder, ela mente 24 horas. mesmo quando não tem necessidade, mesmo quando ela poderia te dizer a verdade, que não causaria nenhum problema, ela está mentindo, ela está sempre fazendo o oposto. E muitas das vezes elas usam essas mentiras até mesmo para contarem vantagens. Você sempre vai perceber essa pessoa mentindo para se sobressair. Não somente daquilo que ela faz de errado, mas para mostrar que ela é muito superior às outras pessoas. Então elas inventam coisas que não existem. Fiquem muito de olho nesse negócio das mentiras. Porque viver dentro de um relacionamento com mentirosos patológicos, não tem como levar o relacionamento de uma maneira saudável. E eu acredito também que não tem como ser feliz convivendo com mentirosos patológicos. Uma pessoa que mente 24 horas para você, não tem como você confiar nela. E sem confiança, não tem como levar um relacionamento para frente. Um segundo sinal muito importante de que aquela pessoa pode ser uma narcisista, é o gaslight. Então é uma pessoa que não assume responsabilidades pelos seus atos. E quando você vai cobrar alguma explicação, porque você descobre que essa pessoa mentiu, aí a gente já volta no primeiro sinal, que são as mentiras patológicas. Então vocês descobrem que aquela pessoa mentiu, que aquela pessoa trapaceou, que aquela pessoa ocultou. A pessoa, em vez dela assumir o erro, muito pelo contrário, ela fala que você está louca. Você está louco, você está louca. Você está viajando, você está vendo coisas. A culpa é sua. Então é aquela pessoa que faz ainda um gaslighting na situação. Que é um tipo de tortura psicológica, onde ela vai colocando as suas próprias percepções em xeque. Ela coloca as percepções da vítima em xeque, dizendo que a vítima está vendo coisas que não existem, dizendo que a vítima está louca, está fora de si, para que ela não assuma as responsabilidades das suas falhas, para que ela não enxergue os seus erros, para que ela não assuma que ela deu mancada. Que ela traiu, que ela roubou, que ela manipulou. E aí ela prefere se eximir dessa responsabilidade, se esconder de seus próprios erros, dizendo que a vítima está louca. Então, pessoas maravilhosas, não aceitem que façam gaslighting com vocês. Vocês sabem muito bem o que vocês fazem, o que vocês viram, o que vocês escutaram. E se essa pessoa, ela além de não assumir as próprias responsabilidades dos atos delas, elas ainda jogam a culpa nas costas de vocês, ou então, elas dizem que vocês estão vendo coisas e que vocês estão loucas, saiam correndo dessa pessoa. Porque com o tempo, o gaslighting, ele vai enlouquecendo realmente a vítima. A vítima começa a duvidar de sua própria sanidade mental. E isso é muito perigoso. Porque depois, para reverter os efeitos do gaslighting, principalmente se esse gaslighting, ele durou bastante tempo, anos acontecendo, fica muito difícil, até mesmo dentro de terapia. Um terceiro sinal muito importante de que essa pessoa é narcisista é a arrogância. Geralmente, narcisistas, eles são muito arrogantes, principalmente com pessoas que não têm nada para oferecer para eles. Então, você vai perceber isso também. que quando você não tem um suprimento para oferecer para ele, quando você não faz aquilo que ele quer, ele é muito arrogante com você. Quando ele está na rua, ele é arrogante com as pessoas que ele considera que tem uma profissão inferior, que tem uma condição social inferior. Ele sempre se coloca como se ele fosse melhor que todo mundo. Então, ele maltrata as pessoas. Ele tem ataques de estrelismo. E isso é um grande sinal de que essa pessoa pode ser narcisista. Claro que a arrogância é um dos sinais, mas juntando com outras características. Mas também como que você vai se relacionar com uma pessoa arrogante, uma pessoa que gosta de pisar nos outros para se sentir superior, uma pessoa que desfaz das pessoas, uma pessoa que desfaz de você, que desfaz das pessoas que você ama. que maltrata os outros. Não tem como, né? Então, a gente também tem que olhar esses fatores, porque não dá também para ficar com uma pessoa que não tenha a mínima humildade, que trata as outras pessoas com arrogância e até mesmo estrelismo. Um outro sinal muito importante que vocês têm que olhar dentro do relacionamento é o caos que essa pessoa traz. Narcisistas, geralmente, eles trazem caos para dentro do relacionamento. Eles não trazem paz. Eles não trazem tranquilidade. Narcisistas sempre estão trazendo problemas, causando problemas, te colocando no meio de problemas com outras pessoas, brigando com você, te dando tratamento de silêncio, fazendo aquele jogo de morde e assopra. Então, a sua vida vira um caos. Você não tem um relacionamento tranquilo. É sempre aquela adrenalina, sempre aqueles cheios de altos e baixos, aquela montanha russa. Você nunca sabe quando aquela pessoa vai explodir, quando ela vai te maltratar, quando ela vai sumir, quando ela vai te dar tratamento de silêncio. É como se você se sentisse no meio de uma guerra, onde você sabe que vai vir uma bomba para cima da sua cabeça. Você só não sabe quando ela vai vir e de onde ela vai vir. Mas você sabe que ela vai vir, mais cedo ou mais tarde. Então, o narcisista de manhã, ele está te tratando muito bem. À tarde, ele já te ignora. À noite, ele já grita com você, já te humilha, já te joga culpa. Então, o relacionamento com narcisistas é sempre um caos. É um dia de, vai, aparente tranquilidade, dez dias de tortura. Dois dias de aparente lua de mel e cinco dias de tratamento de silêncio. Isso vocês vão perceber. A falta de tranquilidade dentro do relacionamento é um dos maiores sinais também, juntamente com outros sinais que eu citei até agora. Um outro sinal muito importante que vocês têm que se atentar é o vitimismo. Narcisistas, eles usam muito essa tática para manipular as vítimas, principalmente quando eles fazem algo errado e a vítima descobre. Então, eles se fazem de coitadinhos, dizem que estão doentes, estão com depressão, que não são entendidos por ninguém. Eles choram, eles fazem drama. Tem alguns narcisistas que são completamente narcisistas, Maria do Bairro. Eles adoram um gramalhão mexicano. Então, você descobriu uma traição, aí ele já vem, ai, você não me dava valor, você não olhava mais pra mim, por isso eu acabei caindo nas garras daquela pessoa e acabei traindo você. E aí o narcisista chora e faz aquele dramalhão porque a minha mãe não me entendia, o meu pai não estava do meu lado, porque a vida sempre foi cruel comigo e começa aquele dramalhão mexicano pra embananar tudo e você acabar perdoando a traição. Então, tomem muito cuidado que narcisistas, eles usam muito do vitimismo porque eles sabem que o vitimismo vai mexer com a sua parte da empatia. Eles sabem que você vai ficar com dó, que você vai se desarmar, que você vai acolhê-los por pior que eles tenham aprontado contra você. Tomem muito cuidado com o vitimismo que também é uma forma deles fugirem da responsabilidade dos atos que eles cometem, porque aí eles colocam a culpa na vida, a culpa no mundo, a culpa na criação que eles tiveram, a culpa nos outros, se fazem de coitadinhos e você acaba perdoando passando por cima, tá? Um outro sinal muito importante de que você pode sim estar se relacionando com um narcisista é que eles sempre vão te culpar por tudo. Narcisistas, eles não assumem erros, eles não enxergam seus próprios erros, eles não assumem responsabilidades. Então, tudo que acontecer de ruim num relacionamento, a culpa vai ser tua. Você vai perceber isso. Narcisistas sempre estarão te culpando de tudo. Tudo, tudo que acontece. Se ele brigou com você, a culpa é tua. Se ele te deu tratamento de silêncio, a culpa é tua. Se ele te traiu, a culpa é tua. Se choveu, a culpa é tua. Se fez sol, a culpa é tua. Se a TV queimou, a culpa é tua. Se o chuveiro pifou, a culpa é tua. Então, eles sempre vão te culpar de tudo. Não aceite ficar com pessoas assim do seu lado, que não assumem responsabilidade, e ainda te culpam de tudo. Fuja de pessoas assim. Pessoas assim, elas não se enxergam. E conforme ele vai te acusando de tudo, chega um momento que você está tão destruída, destruído dentro do relacionamento, que realmente você começa a acreditar que a culpa é tua. Que você, sim, tem culpa de tudo. E é isso que eles querem, que você acredite mesmo. Então, a pessoa começou a te acusar, começou a te culpar de tudo, começou a te culpar de coisas que você não tem culpa, saia correndo dessa pessoa, porque ela não serve para ter um relacionamento com você e nem com ninguém. Para a gente ter um relacionamento saudável com alguém, nós temos, sim, que olhar os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas. Se a gente não consegue fazer isso e fica culpando o outro de tudo, então, não tem como a gente se relacionar com ninguém, tá? Um outro sinal muito importante, e esse as pessoas deixam passar muito, que é um dos maiores sinais de que a pessoa é narcisista, é a falta de empatia. Então, você está com algum problema, o narcisista não está nem aí para você, nem aí para os seus problemas, nem aí para as suas opiniões, nem aí para a sua felicidade, pelo contrário, ele tenta minar a sua felicidade, você percebe que ele fica furioso quando você está feliz. Ou então, você está triste, perdeu alguém da família, alguém faleceu, você perdeu o emprego, ele não está nem aí, ele está se divertindo, não tenha mínima empatia. Apronta na tua frente, nem se preocupa como você vai ficar, nem se importa se você ficou triste, se você ficou chateada, você percebe que ele tem falta de empatia com as pessoas. Esse é um sinal muito importante. Muitas vítimas me perguntam, Carol, o que eu posso analisar para ver se a pessoa é narcisista? Eu colocaria aqui três coisas muito básicas. A falta de empatia, a necessidade de admiração e o senso de grandiosidade. Então, fiquem muito de olho como a pessoa se comporta quando você está com algum problema, quando você está triste, quando você está feliz. Se a pessoa demonstrar falta de empatia com você ou com as outras pessoas, saia correndo. Porque às vezes, no Love Boom, a pessoa vai demonstrar falta de empatia com as outras pessoas, mas como ela está te agradando, você não enxerga isso. Ah, ele é assim com os outros, mas comigo, comigo ele me trata como se eu fosse uma rainha. E pode ter certeza que futuramente, ele ou ela vão agir com falta de empatia com você também. Porque eles já se comportam assim com as outras pessoas. Então, viu esse sinal de falta de empatia? Saia correndo. Porque se a pessoa não tem empatia por você e não tem empatia pelas outras pessoas, é outro tipo de pessoa que vocês também devem evitar ter qualquer envolvimento. Porque eles vão passar por cima de vocês e não vão estar nem aí. E venhamos e convenhamos, ficar ao lado de uma pessoa que tem falta de empatia é uma das piores coisas que podem acontecer. Imagine você ao lado de uma pessoa que não está nem aí pra você. Não está nem aí se você está bem, se você está mal, se você está precisando de alguma coisa, se você está querendo alguma coisa, as suas necessidades, os seus sentimentos, não está nem aí pra você como que você vai firmar um relacionamento saudável e feliz com uma pessoa assim. Não tem como. Um outro grande sinal de que a pessoa pode ser narcisista é o senso de grandiosidade. então essa pessoa ela sempre vai falar dos feitos dela, dos talentos, das qualidades. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a melhor, eu sou o melhor, eu sou o mais inteligente, eu sou o melhor no meu trabalho, eu sou o mais rico, eu sou o que tem mais amigos. A pessoa está sempre se gabando, sempre se colocando lá em cima. Claro, a gente tem que ter autoestima, a gente tem que se enxergar nossas qualidades, mas você percebe que a pessoa, ela sempre se coloca acima de tudo e de todos, ela é melhor que todo mundo. Todo mundo é porcaria, só ela é uma pessoa incrível e maravilhosa. Então, tomem muito cuidado, porque esse é um dos grandes sinais de que a pessoa pode ser narcisista. você pode sim olhar suas qualidades. Não, Carol, realmente, eu sou a pessoa que faz os melhores pratos de comida dentro da minha casa. Ou então, eu sou aquela pessoa que eu estudo bastante, só tiro notas boas na faculdade. Mas você se colocar como superior a todo mundo, isso já mostra um alto grau de narcisismo. E tem que tomar cuidado. É a mesma coisa de eu virar e falar, não, eu sou uma pessoa que eu trago um bom conteúdo aqui no canal, sobre o tema, mas existem outros canais também aqui no YouTube, que também trazem conteúdos fantásticos sobre o tema narcisismo patológico. Então, eu não estou me colocando em superioridade perante os outros canais. Eu estou me equiparando a eles, é diferente. O meu canal é um canal bom, mas tem diversos canais aqui no YouTube que falam sobre narcisismo patológico, que também são bons. Isso é você reconhecer as suas qualidades, mas você não se colocar numa grandiosidade como se só você prestasse e os outros não. tá? Então, fiquem de olho nessas pessoas que se colocam como se só elas prestassem e ninguém mais. Porque isso é um grande sinal de narcisismo. É o senso de grandiosidade. E, o último sinal que eu coloquei aqui, que vocês também devem ficar atentos, é a necessidade de atenção. Narcisistas, eles têm necessidade de atenção e admiração 24 horas. Então, se você está com aquela pessoa que cobra atenção a todo momento, a todo instante, que chega com você em uma festa, e estraga a festa, porque ela quer ser o centro das atenções ali, e ela não está sendo o centro das atenções, então ela arruma briga, arruma encrenca, fecha a cara. Tomem muito cuidado, porque essa pessoa pode ser narcisista também, juntando com os outros sinais que eu deixei aqui no vídeo de hoje. Narcisistas precisam sempre se sentirem o centro do universo. Então, você vai reparar que você está fazendo aniversário, o narcisista não liga para o seu aniversário. Ele quer ser o centro das atenções da sua festa. Ele quer ser o centro das atenções da sua formatura. Ele quer ser o centro das atenções no meio da reunião da tua família. Ele sempre está puxando a atenção só para ele, sempre para ele. como se ele fosse o único que merecesse atenção, admiração e ser venerado. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. e o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.